Você sabia que o girassol é a planta nacional da Ucrânia? Ela também já foi inspiração para grandes obras de arte e por sua vibrante cor amarela, é considerada símbolo da felicidade, calor e vitalidade. Essa planta é originária do oeste da América do Norte e pode produzir flores o ano todo, em temperaturas entre 18 e 30 graus. Suas sementes são utilizadas na alimentação e também para fins medicinais. Seu óleo tem diversas aplicabilidades, sendo usado na alimentação e inclusive como biocombustível. Suas flores e sementes são empregadas na produção de bronzeadores, perfumes, remédios, cremes, velas, óleos e temperos. Se existem plantas versáteis, o girassol com certeza é uma delas. Mas o fato mais curioso é que como seu próprio nome já diz, Enquanto está crescendo, ele gira acompanhando a luz solar, no movimento chamado heliotropismo. O girassol começa o dia virado de frente para o sol no leste. Conforme as horas vão passando, a flor o acompanha até o oeste. De noite, ela gira de volta para o leste, recomeçando o ciclo. O movimento tem um propósito bem específico. Segundo cientistas, essa estratégia atrai mais insetos para a polinização e principalmente, garante um estímulo para seu crescimento. Acho que você já entendeu as lições espirituais que podemos aprender com o girassol, não? A primeira se refere à questão da polinização. Estar sempre na presença do pai irá atrair as pessoas para conhecê-lo. A segunda ensina que começar o dia voltado para Deus e acompanhá-lo enquanto as horas estão passando é a melhor maneira de fortalecer sua vida espiritual e principalmente o relacionamento com seu Criador. Na verdade, foi para isso que fomos criados.